Olá, tudo bem? Desde o ano passado, professores do Departamento de Geografia de Itabaiana estão investigando dados de Covid-19 no Brasil e no mundo. Neste episódio, vamos mostrar alguns dos resultados obtidos nesta pesquisa. Minha pesquisa é vinculada ao grupo que eu sou tutor, que é o PET, Programa de Educação Tutorial de Geografia do campus Itabaiana. Então, desde o ano passado, mais ou menos quando eu comecei a perceber esses dados em diferentes sites, na página do governo do estado de Sergipe, já são mais ou menos quase 500 dias que são catalogados e colocados na rede diariamente. Então, desde julho, junho de 2020, que eu venho catalogando dados por dados de Sergipe, do Brasil e do mundo. Esses dados, no meu entender, têm elevada importância, não só para a geografia de Sergipe, do Brasil e do mundo, mas mostrar a propagação do vírus em diferentes locais, para que se faça um planejamento. Então, desde o começo, eu detectei que municípios de Sergipe, que são cortados pelas duas principais vias de acesso, a BR-101 e a 235, são municípios com os maiores índices. Então, isso serve para quê? Para que os gestores observem, principalmente, pontos de paradas, postos, locais em que tem maior aglomeração. Eu mostro também que em Sergipe, as maiores aglomerações são no Sergipe, no Brasil e no mundo, nas áreas urbanas. Então, essas políticas de controle, essas políticas de uso de máscara são importantíssimas para diminuir o avanço. O meu último relatório, com o mapa, que é o Atlas da Covid, que está na página da UFIS do Campos de Itabaiana, nós temos dados de 1º de julho, 15 de julho e 1º de agosto. E aí, nesses, eu detectei que no mundo o epicentro saiu da América do Sul, mesmo ainda estando muito alto, Brasil, Argentina e Colômbia, hoje, isso já se encontra um maior índice, isso está bem visível no mapa da evolução. Então, eu faço um mapa de dados de morte, de infectados nesses dias. E também o quanto aumentou de quantidade, do geral, que é absoluto, e da relativa e percentual. E eu observei que no mundo, o grande aumento percentual está no Sudeste Asiático. Tailândia, Vietnã, que tinha pouquíssimos, hoje já tem mais de 2 mil mortes. E a Idonésia, que é o que mais cresceu no número de mortes. Desde o mês passado, mês antepassado, observa-se que nos países com maior avanço da vacina, houve uma diminuição desses dados percentuais. Toda a Europa, com exceção da Rússia, que está na terceira onda, houve uma diminuição na média, baixíssimo número de mortes em relação à outrora. Os Estados Unidos, mesmo chegando na terceira onda, diminuiu bastante em relação à segunda, devido ao avanço da vacina. E nos países em que a vacina avançou, em que as políticas de controle continuam, como Nova Zelândia e Austrália, o aumento é baixíssimo. E quase zero, e até zero em alguns, como Nova Zelândia. A nível de Brasil, observa-se o quê? Uma diminuição em alguns estados, que junho e julho eram altíssimos. Exemplo de Sergipe. Sergipe ocorreu uma das maiores diminuições no número de mortes e de infectados.